Olha o meu paredão peia, meu irmãozinho, tamo junto Paredão tsunami, bota pra tocar papai É o tiranzinho do paredão, vem Bota a redinha de melancia pra novinha com jim que tu vai ver Putaria, vai, vai, vai Poxa, mas amiguinho, vale, vai, vê, vê Só as gostosinha, levanta a mão aí, bota a redinha de melancia pra novinha com jim que tu vai ver Olha que putaria, vai, vai, vai Poxa, mas amiguinho, vale, vai, vê, vê Só quem é gostosa, levanta a mão E vai sentando, 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 novinha sentando e vai sentando, sentando Exclusividade, bom, Mercedes Sentando, sentando, novinha sentando e vai sentando, sentando E vai sentando, sentando, vai novinha vai sentando e vai sentando, sentando Vai sentando, 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 novinha sentando e vai sentando e vai sentando Quarta rédea de melancia pra novinha com chique E tu vai ver, olha que putaria de vale Olha que chamas amiguinho, vale e vai ver E só quem é gostosa, levanta a mão Bota rédea de melancia pra novinha com chique E tu vai ver, olha que putaria E chamas amiguinho, vale e vai ver Só quem é gostosa, levanta a mão E vai sentando, sentando, novinha vai sentando E vai sentando, e vai sentando Exclusividade, Valberto, Cd Senado, 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 navinha sentando E vai sentando, e vai sentando Vai sentando, e vai sentando Vai sentando, e vai sentando Vai sentando, sentando, sentando Atualizou Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo Quer vir pra minha base Então entra na nave Olha que arranhou minhas costas Quando passei com a minha tropa Treze no suporte Meu bolso com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo, fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Maciçado, trajado Lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa macia também Os tanak tá na moda Prova uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala pra mim Sussurra baixinho Geme pra mim Fala tiranze, velho Meu nome de Atualizei Produções Área badalada Lua esclarejo Joseilson Segura Rafael Cegar Ei Abel, meus irmãos Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo Quer vir pra minha base Então entra na nave Olha que arranhou minhas costas Quando passei com a minha tropa Treze no suporte Meu Deus Com várias notas Eu moji babando na minha foto Logo cedo Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Assessado, trajado Lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa macia também Os tanak tá na moda Prova uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala pra mim Sussurra baixinho Geme pra mim, vem Chama o tinanzinho Olha o balanço Olha o balanço Suamusica.com Bora, bora, meu irmãozinho Márcio Cliff Estúdio Prime Alô, Gustavo Eu não sou de falar Só de fazer Tá contando vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer E maluca, pirada Que fartura de gaba Não me desafia Tu vai levar colocada Vai lá, mas não me suga Ela virando o olhinho E eu só Amacetando Ela pedindo Bota a boca E eu bopo Botando Ela virando o olhinho E eu só Amacetando Ela pedindo Bota a boca E eu bopo Botando 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 É o tirãozinho Exclusividade Valber C10 Para dar um tsunami Bota pra cora Olha que eu não sou de falar Sou de fazer Tá contando vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Olha a maluca, pirada Que fartura de gaba Não me desafia Tu vai levar colocada Vai lá, mas não me suga Ela virando o olhinho E eu só Amacetando Ela pedindo Bota a boca E eu bopo Botando Ela virando o olhinho E eu só Amacetando Ela pedindo Bota a boca E eu bopo Botando Botando Ela virando o olhinho E eu só Amacetando Ela pedindo Bota a boca E eu bopo Botando Ela virando O olhinho E eu só Amacetando Ela pedindo Bota a boca E eu bopo Botando Exclusividade Valber C10 Mais uma do repertório Apaixonado Do Tinar E o que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu Todo seu E nada meu É todo seu E eu Chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa pro próximo Que não tem próximo depois de eu Em nome de Atualizei Produções Suamusica.com E o que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu Todo seu E nada meu É todo seu E eu Chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu Nada meu É todo seu Só visa pro próximo Que não tem próximo Só se vão tirar E aí 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 Olha que eu não me adaptei com ar-condicionado Com expressão Com o barulho dos carros A poluição Eu não me adapto E se tal de metrô Oh saudade da gota E do meu cavalo E do cheiro do gado E do meu avô O pezinho de serra Onde eu fui criado E do cantar do galo Que sempre me acordou Oh saudade da gota E do meu cavalo O cheiro do gado E do meu avô E do pezinho de serra Onde eu fui criado O cantar do galo Que sempre me acordou Eu vou voltar pro meu sertão Onde eu me criei Vou deixar nessa cidade Aqui não me acostumei Eu vou voltar pro meu sertão Onde eu me criei Abre a porteira vovô E avisa que eu vou Vou voltar Onde eu me criei Vou deixar nessa cidade Aqui não me acostumei Eu vou voltar pro meu sertão Onde eu me criei Abre a porteira vovô E avisa que eu voltei Alô, minha vaqueira, mãe de todo o Brasil Essa foi pra vocês Eita, porrazinha, danada Chama, vai Ela tá soltinha E brotou na quebrada É bola, raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Vim na safada, deixa o louco de tesão Ela tá soltinha E brotou na quebrada É bola, raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Vim na safada, deixa o louco de tesão Chama! Exclusividade, Valber CDs Assista o Comprex CDs E ele é o Zuma CD Ela tá soltinha E brotou na quebrada É bola, raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Vim na safada De nada com tesão Respeita o swing que é diferente Só não abriu Só não abriu Se prepara Se prepara, se prepara Bota pra bater no paredão Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pior não aguenta com a minha sentada E nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pior não aguenta com a minha sentada Mais três Meu beijo vai te visitar Minha pegada vai fazer você calmar Prepara! O nosso chapéu não vai mais sair Eu sou o fogo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o fogo perfeito pra iludir Iê, 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 iê Me prepara! As boiadeiras não dá pra encarar 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 Bota a fivela em Japão, Canadá Batom vermelho pros blingos a chorar Exclusividade, Valber C.B. O nome já diz tudo, atualizei Produções O nome já diz tudo, atualizei Produções Eu sou o fogo perfeito pra iludir Iê, 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 iê Seu liga É o Tino Sente a pressão Cheia de pose, cheia de marra Mas na minha cama foi dominada Tentou fugir, mas não deu outra Joguei a isquita, mordeu a minha boca A luz apagou e eu já entrei em cena Foi tipo cena de cinema Eu vejo o vilão de Deus Quando a pele gostou, tu perdeu Perdeu a postura, perdeu o juízo Perdeu a noção do perigo Ela viciou na minha maceta, na gazinha Foi por um, por um, por um, na base dela, na drabetinha Ela viciou na minha macetadazinha Foi por um, por um, por um, por um, lapadão na drabetinha Foi por um, por um, lapadão na drabetinha E é o Tinozinho, é o Tinozinho Cheia de pose, cheia de marra Mas na minha cama foi dominada Tentou fugir, mas não deu outra Joguei a isquita, mordeu a minha boca A luz apagou e eu já entrei em cena Foi tipo cena de cinema Eu vejo o vilão de Deus Quando a pele gostou, tu perdeu Perdeu a postura, deu o juízo Perdeu a noção do perigo Ela viciou na minha macetadazinha Foi por um, por um, por um, lapadão na drabetinha Foi por um, por um, por um, lapadão na drabetinha Foi por um, por um, por um, lapadão na drabetinha Faz tempo Que você tá diferente comigo A gente vive na mesma casa É como um casal, mas um casal de amigos Você não briga mais Em falar que me ama Tá tão distante de mim Dormindo na mesma cama Eu não queria falar Mas tá doendo, eu tenho que guardar Tu não me ama mais do mesmo jeito Tu não me ama mais do mesmo jeito O teu abraço não me aperta O teu toque me arranha Não tem língua mais do nosso bem Tu não me ama mais do mesmo jeito Tu não me ama mais do mesmo jeito Tu não me ama mais do mesmo jeito Você não me ama mais do mesmo jeito Tu não me ama mais do mesmo jeito Tu não me ama mais do mesmo jeito O teu abraço não me aperta O teu toque me arranha Eu não me ama mais do mesmo jeito Tu não me ama mais do mesmo jeito Tu não me ama mais do mesmo jeito Quero ver agora você sofrer e lembrar Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda Ou numa casinha de saber Não para não, não para não Essa é boa também Eita, trem Escuta aí Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana Me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aí Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Quem me acompanha Quem me acompanha já tem muito tempo Pensei em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Toda não pro coração Que bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Agora eu tenho certeza Que é essa que vocês conhecem Vida Devolva minhas fantasias Eu sonho de viver a vida Devolva meu ar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Perdiu pra te dizer Eu estou molendo Morrendo por dentro É tanta saudade Parado em meu peito Vida Escutar de novo Envolva minhas fantasias Teu sonho de viver a vida Envolva minhas fantasias Que rouba meu ar Sem o teu carinho O mundo fica tão vazio E os dias quentes E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Minha besta é quem acredita E a besta é quem acredita Eita Veio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o livro Vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso Já ficou pra trás Me evita mais Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade Vai te dar um minutinho de paz Não, não, não vai Eita, vem o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro, vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Hoje tu vai quicar, tu vai rebolar Só numa sentinha, tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar É só botar não, com pressão Vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, dando uma sentada É só botar não, com pressão Vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, dando uma sentada Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Debaixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Exclusividade, Balmer Cd É o tirãozinho pra um parê da Finalmente atualizei, produções Mais uma vez, na frente Hoje tu vai quicar, tu vai rebolar Só numa sentinha, tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar Essa botar não, com pressão Vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Essa botar não, com pressão Vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Debaixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Debaixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, vou Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Debaixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou matar, vou matar, vou matar Que suiga é esse? Que? Amiguinho Tu ia? Mame de Texas Shopping Atualizou mais uma vez É Tinesi, é Tinesi Vai! Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão ela joga um bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de baby, mas ainda é cê Não se apaixona por homem nenhum E olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Andar solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão ela joga um bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de baby, mas ainda é cê Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Barra, raba dela E olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Barra, raba dela Alô, Marlito, alô, Marlito Def, Shoes, Isaacs, Comunicação Azipa, suiga Balança, balança Oi Eita não é atriz Mas roubou a cena do meu coração Essa mulher deve ser de outro planeta É que nenhuma sentou Com ela senta, senta Tu me pegou de jeito Quando olhou pra trás e falou Puxa meu cabelo E deixa na minha raba A marca dos seus cinco dedos Depois do serviço feito Você pede pra esquecer Como esquecer amor Como esquecer amor A carinha de princesa Sentada perfeita Até a minha cama Apaixonou Como esquecer amor Como esquecer amor A carinha de princesa Sentada perfeita Até a minha cama Apaixonou É um dinanzinho 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 O que sai da sua boca Não é o que tu sente Você tá se enganando novamente Maquiando sorrisos Vivendo uma mentira Esse beco aí não tem saída Agora é a hora da verdade Vamos fazer um teste de saudade Se me mandar um print do seu coração Vai ver que você nunca me esqueceu Aí ainda tem eu Aí ainda tem eu Só se vai perceber que você nunca me esqueceu Olha aqui se me mandar um print do seu coração Vai ver que você nunca me esqueceu Aí ainda tem eu Só se vai perceber que você nunca me esqueceu Só se vai perceber que você nunca me esqueceu O que sai da sua boca Não é o que tu sente Você tá se enganando novamente Maquiando sorrisos Vivendo uma mentira E esse beco aí não tem saída Olha que agora é a hora da verdade Vamos fazer um teste de saudade Se me mandar um print do seu coração Vai ver que você nunca me esqueceu Aí ainda tem eu Aí ainda tem eu Só se vai perceber que você nunca me esqueceu Se me mandar um print do seu coração Vai ver que você nunca me esqueceu Aí ainda tem eu Aí ainda tem eu Só se vai perceber que você nunca me esqueceu Aí ainda tem eu Só se vai perceber que você nunca me esqueceu Ela é surtada mas eu amo É marrentinha mas eu quero E é com ela os meus planos Se for errado todo dia eu erro Pra ter essa boca gostosa na minha Todas as noites no fim de conchinha Depois daquela briguinha boa A gente fazia uma safadezinha Ah, 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 ah E como não amar Ô bebê, ô bebê Senta com essa carinha de problema Que eu não quero resolver Ô bebê, ô bebê Senta com essa carinha de problema Que me faz enlouquecer Ô bebê, ô bebê Senta com essa carinha de problema Que eu não quero resolver Ô bebê, ô bebê Senta com essa carinha de problema Que me faz enlouquecer Ela é surtada, mas eu amo É marrentinha, mas eu quero E é com ela os meus planos Se for é rápido todo dia, ué, pra ter essa boca gostosa na minha Todas as noites dormi de conchinha, depois daquela briguinha boba A gente fazia uma safa desenhar Ah, 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 e como não amar Ô bebê, ô bebê, cê tá com essa carinha de problema Que eu não quero ver, não sei, ô bebê, ô bebê Cê tá com essa carinha de problema que me faz enlouquecer, ô bebê Ô bebê, cê tá com essa carinha de problema que eu não quero ver, não sei, ô bebê Ô bebê, cê tá com essa carinha de problema que me faz enlouquecer, ô bebê Pra julgar o coração, não sei, não sei no paredão